Você sempre alimentando os pombos? É, é claro. Olhe para eles. É apenas um pedaço de pão. Facilmente alimentados, facilmente manipulados. Mas de algum modo eles conseguem sobreviver. Assim como eu. Cadê o meu abraço? Tem algo errado, não é? Qual é o problema? Na verdade, eu não sei. Bem, vamos dar uma volta. Então, quando eu liguei para o John, ele disse que não havia deixado nenhum recado. Que interessante. Eu não sei, mas acho que pode estar em perigo. Vou checar isso. Sabe, tem muitas pessoas naquela companhia que ainda me devem favores. Por enquanto, não conte a ninguém o que me disse. Mantenha segredos, está bem? As pessoas nessa linha de trabalho não são do tipo que se acha no escritório do governador. Eles usam a lei, manipulam, eles dançam conforme a música, pelos seus próprios métodos. Espero não ter feito a coisa errada, ter vindo até você. Não quero te dar problema. Catherine, eu amava seu pai. Ele era meu amigo. Enquanto estava viva, eu faria qualquer coisa por ele. Como eu farei qualquer coisa pela filha dele. Você é um amor de pessoa. Não sei o que teria feito sem você todos esses anos. Só não se preocupe, está bem? Está bem. Eu te ligo, tudo bem? Tchau. Aproveitem enquanto podem. Tem certeza que é esse o lugar certo? Tem. Acha que eu tenho bola de cristal, cara? Certo ou errado, esse é o endereço que você pediu. Muito obrigado. Sempre às ordens. Aproveitem enquanto pode. Obrigado por assistir.